E aí pessoal, bem vindos ao campeão Plymouth Argyle, nós que vencemos o City de novo e erguemos a taça. Bruno Andrade, o português, foi eleito o melhor jogador da competição, ajudou a equipe pra caramba. E tá aí, notícias boas galera, Jason Benton está retornando ao treinamento, enfim, o nosso ponta esquerda titular tá se recuperando de contusão. E não sei se ainda nesse episódio ele volta, mas ele está melhorando e falta muito pouco pra voltar aos gramados, brilhando com a nossa camisa aqui no Rumo à Elite. Hoje vou mostrar pra vocês quem mais evoluiu aqui na temporada da nossa equipe. Também teremos mais uma jovem promessa na base, faremos algumas rodadas do campeonato e também a primeira partida das oitavas de final da Liga Europa. Caramba, o episódio tá cheio de coisa boa. A equipe da casa está estacionada em 16º lugar no campeonato, então temos grandes chances de sair daqui com a vitória. Quem não anda muito bem é o Ruben Reed, não tá fazendo tantos gols quanto antes, mas ainda assim lá no ataque ele é referência. Olha esse passe, eu queria passar lá pro meio e eu consegui, Bruno Andrade! Meu Deus cara, como isso velho, como eu chutei pra fora, que incrível a oportunidade perdida. Ele acabou de ser eleito o melhor jogador de uma competição e faz uma coisa dessas, lamentável. Mas olha aí, lá vamos nós pro contra-ataque, sempre nos pés do Heinz. Caramba, brilhando muito aí no lado esquerdo, o Benton vai ter problemas quando voltar. E o goleirão fez uma defesa elástica. Saímos aqui do primeiro tempo com 0x0. Pra segunda etapa, um pouco mais de desafio, porque o Shamsford se arriscou um pouco lá na frente, enfim, né? Mas aí vocês já sabem, né? Nós temos o McCormick lá no gol. Ele que tá envelhecendo e tá começando a diminuir os seus pontos, os seus quesitos. Então, temos que ir pensando já num próximo goleiro aqui pro rumo à elite. Depois de alguns ataques deles, vamos pra frente, né? Não vou ficar lá atrás, passando sufoco. A gente precisa marcar o golzinho pra sair com a vitória. Mais uma chance do Andrade, defendida pelos pés do goleirão. São 90 minutos no relógio. Olha a cabeçada no travessão. Por pouco não saiu com a derrota. Olha isso. Mas calma, que pintou contra-ataque. Vamos lá, Bruno Andrade. É só correr, cara. Força nessa perna direita. E é gol aos 94. Viu como é bom levar gol no finalzinho? Não é nada. E olha aí, o time inteiro celebrando com o nosso camisa 10. Saímos daqui com os 3 pontos. Sim, nosso foco lá no fim. Mas conseguimos. Esses 3 pontos serão muito importantes, com certeza, mais pra frente, nas últimas rodadas do campeonato. Deixa eu mostrar no relatório. O jogador que mais evoluiu é o lateral esquerdo, o Binon Williams. Em termos de geral, foram 5 pontos. E olha só. Ele tem um físico muito bom. 79 de força, mais 85 de agilidade. Dividido em pé é 75. O que também é muito bom pra um lateral esquerdo. E o outro que mais evoluiu também é o lateral. Dessa vez, o Ben Purrington. Ele tem 19 anos ainda. Também subiu 5 pontos. Só que entre os dois laterais, o Binon Williams ainda é mais forte. Deixa eu comparar os dois aqui pra vocês verem. Olha só. A parte física é nítido. Como o Binon Williams é superior. A parte de aceleração, de pique, agilidade já é suficiente pra desbancar o reserva. Na parte de habilidades, ele também é melhor em cruzamento um pouco mais, né? Divididas em pé, de longe é o melhor. E na parte de carrinhos, também tem alguns pontos acima que o Purrington. O nosso titular tem 20 anos, 1,88m, dedicação alta no ataque e média na defesa. A única característica que o Purrington tem, e o Binon Williams não, é o fato de ele cruzar mais cedo. O que é bastante útil quando os laterais apoiam um ataque. Algo que não acontece tanto aqui, né? Já que a nossa tática, eu tento deixar os laterais mais presos na defesa. Segundo a partida aí de hoje, do campeonato, os melhores momentos entre Port Vale e Plymouth. Abrimos o placar com o Reed, mesmo não marcando constantemente como antes. Ele deixa sua marca aí em cada episódio. O segundo gol foi feito pelo Hines, depois do bate-rebate dentro da área. E aos 90, uma cabeçada certeira do meio campista Norburn. Lá em cima, cara, ninguém alcança lá. E fechamos o placar com 3x0, mais 3 pontos. A próxima partida agora é na Liga Europa. Deixa eu lá elogiar o Reed. Quem sabe dar uma força pra ele, né? Ele que não tá jogando bem na Liga Europa. Vocês viram que o Joaquim Fennel abrilhou muito contra o CSKA. O Reed não marcou gols, cara. Ele aqui na competição europeia tá jogando mal. Não tá acertando os seus chutes, mas quem sabe nessa partida isso mude. Foco total aí no nosso atacante principal. E olha só, é a segunda equipe russa que a gente enfrenta aqui nas fases de mata-mata. Começamos assim, ó. Ousados. Um cruzamento estiloso do Hines. Pena que não foi gol. O Lokomotiv também respondeu imediatamente num voleio, defendido pelo McCormack, que saiu rápido. E olha só, a bola chegou lá no ataque rapidinho. Hines no chute, cheio de efeito. E o goleirão, pra não se complicar, meteu a mão na bola e mandou pra fora. Tô gostando da partida, galera. Temos chance defendido com os pés. Não, realmente o Reed não tá com sorte na Liga Europa. É mais uma vez uma jogada feita pra ele. E nossa, cara, que calibragem é essa do nosso artilheiro? Realmente não tá dando certo. Mais uma vez, puxando o contra-ataque, três toques na bola. E o Hines tá lá, de perna esquerda, cara a cara com o goleiro. E é 1x0, fora de casa. Excelente. Marcar esse gol, a pressão tava subindo. E a gente conseguiu transformar isso em gol, cara. Importantíssimo. E ainda salvos pela trave. Nós estamos com muita sorte aqui nessa Liga Europa, meus amigos. E o ataque seguiu firme e forte do locomotive. O cara deu carrinho dentro da área pra recuperar a bola. A troca de passes. A bola desviada. E pra fora. Nossa, cara. A bola desviou e caprichosamente saiu. Na segunda etapa, apesar do susto que o locomotive nos deu, eu resolvi colocar o Akin Fenua no ataque. Reed foi pra ponta direita e é o tanque que vai comandar lá na frente. Mais uma vez, escapamos. De novo com o desvio agora do coreano. Rapaz, eu tô dizendo. Nosso time tem muita sorte. Olha aí o ataque puxado pelo Bruno Andrade. Linda enfiada de bola pro Reed. É só fazer. O goleiro defendeu, cara. Mais uma vez ele perdeu. Putz. Triangulação entre ele e o Akin Fenua. Ele devolveu pro tanque. E a bola foi bloqueada na hora da porrada. Vamos lá. Que o segundo gol tá perto disso aí. Contra ataque. Dois contra um. Bruno Andrade por baixo da perna do zagueiro. E quem fez? Foi claro. Ele. Akin Fenua. O terror dos russos. Meus amigos. É o sexto gol que ele faz contra a time da Rússia. Toma essa, cara. Akin Fenua. Dois a zero. Dois gols fora de casa. E o McCormick brilhou de novo lá no gol. Segurou o resultado. Que espetacular. Temos muitas chances de ir pras quartas de final da Liga Europa. É isso aí, galera. Deixa eu mostrar pra vocês a categoria de base. Um novo jogador surgindo. Olha essa parte técnica, hein. Me parece ser um bom jogador. Vou lá contratar Anthony Cohen. 16 anos. Meio campo esquerdo. Quem sabe uma leva de jogadores no lado esquerdo. Benton. Heinz. E agora o Cohen. Caramba. Ia ser fantástico. Criar um jogador de base pro futuro ali no lado esquerdo. E vamos seguindo firme e forte também no campeonato. E tá acirrado a disputa entre nós e o Bournemouth. Cada ponto é muito importante. E agora visitaremos o Colchester United. Começamos levando o susto da equipe da casa. O McCormick ficou plantado. E a bola passou pertinho do travessão. Cabeçada do Reed. Goleirão defendeu no meio do gol. O nosso lado direito brilhou muito. Olha aí, cara. A jogadaça do Bennett. E é golaço. 1 a 0. Uma linda enfiada. Depois girei em cima do zagueiro. Que aí, meus amigos, foi só dar um toquezinho pra dentro do gol. O lado esquerdo da defesa deles é muito fraco. O Bennett passeou aí na partida. E o Reed quase marcou um gol de placa. Infelizmente não deu certo. Defesaça feita com os pés do goleirão. Olha aí. De novo. Bennett mais uma vez lá na linha de fundo. E o carrinho do Reed não teve força pra empurrar pra dentro do gol. 1 a 0 ainda na primeira etapa. Calma que temos mais emoções no segundo tempo. Olha aí o contra-ataque. Roubada de bola. Feito pelos volantes. Muito boa a atuação dos nossos meio-campistas aqui neste jogo. E o passe foi pra ele. Caio Bennett na ponta direita. O chute forte. Indefensável no limite pra poder acertar. E é 2 a 0. O cara brilhou demais. Quase marcou o seu terceiro. Aí de cabeça passou pertinho. Nossa cara. O coach externo lá do esquerdo é tão ruim. Que até o Reed saiu do centro do ataque. E veio aqui fazer um cruzamento pro Heinz. Dar um voleio que... Nossa. Foi longe cara. Mas valeu a tentativa né. É o que importa. Vencemos e vencemos bonito. Graças a esse cara aí. Caio Bennett. O nosso ponta direita. É isso aí galera. Próximo episódio. Tem mais uma final pela frente. E Liga Europa. Vejo vocês lá. Valeu.